muito boa tarde meus amigos eu estou a fazer este vídeo aqui nesta ação aqui de Arissau o meu nome é Daniel Costa se inscreva no meu canal do youtube não é tão gosto, partilhem os vídeos, comentem, curtam estou a ver se está a cair a neve está a cair uma neve fininha este é o meu carro vamos lá vamos lá e aí a cair a cair a cair Caiu neve, não caiu assim muito, mas já tem neve. Eu estou com o comboio de Apencel-Laban, como estão aqui a ver. Eu estou aqui na estação dos comboios. Este comboio que está aqui vai para Apencel-Laban. Este que está aqui de minha frente vai para Guçau. Mas também depois volta para Apencel-Laban. Vai buscar o pessoal que vem dos comboios de Santa Cala, de Zurique. Como estão ali a ver, é aquela é a pareja do comboio. Este é o comboio que vai para Apencel para daquela parte de lá. Está um pouco frio, que as temperaturas estão a menos de um grau e meio. Como estou a ver, aqui já é da noite, que são seis horas. São seis horas da noite. Como estou a ver, aqui está a cair uma neve fininha. Já, isto é neve que está a cair. Não é ali, como estão ali a ver, nas luzes do meu carro. Uma boa noite. E se inscrevam no canal, metam gosto. Ativem o sininho das notificações para poderem ver os próximos vídeos. Como estão a ver, aqui já está... A estrada já está toda branquinha. Estão aqui a ver. E se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para 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 o sin